Olha, eu já participei de bastantes eventos e esse surpreendeu, muito emocionante, o conteúdo por parte do Sr. Gilberto também que se foi, e a homenagem perfeita para ele, para Dona Carmen, para Rosalva, Sr. Calazones também que passou por um momento difícil ano passado, então acho que foi um momento, essa festa foi muito emocionante. Só tenho a agradecer, porque eu comecei novo, tinha 18 anos, e aí o tempo vai passando, hoje já vou fazer 24 anos, e assim, boa parte do que eu tenho, do que eu conquistei, do que eu aprendi, eu devo por conta do Sintoresco, então é isso, só gratidão.